Fantástico! Quer saber? Vou virar um Silvio Santos da vida, um entrepreneur, um cara que investe na bolsa de dados e de valores. Ninguém vou falar sobre ele, mas 50% do dinheiro que rola no mundo tá na mão dele. Só? Não, não. É muito mais. Eu quero fazer só um comentário. Eu peguei a porcaria da carta daquela sniper maldita e fui primeiro a morrer. Aí é muito ruim que você perde a carta. A carta é lei não utilizada. Mas então estamos jogando aqui Tynton Phone, um jogo que está em beta ainda. E é um jogo muito bom, o Digan adora ele. A gente ganhou a beta, estamos jogando na Origin. E é um jogo, não sei, é um COD com jetpack e robôs, é isso? Cara, é 20 vezes superior ao COD, velho. A dinâmica do jogo muda completamente com essa nova implementação do sistema de movimento. É muito bom. É, essa movimentação com jetpack é muito legal, né? Vocês podem ver que dá pra fazer parkour pra caramba nesse jogo. Então é um jogo mais frenético, né, velho? É. É um jogo que você não sabe de onde tudo que está acontecendo e os titãs. Cara, o cara que bolou isso aqui é um gênio. Mandou bem. Aí você tem como dar double jump. Os titãs são muito maneiros. Vocês vão ver quando sair um titã aqui pra mim. Eu vou pegar. Ele é doiço. Vai demorar muito, né? Do jeito que o Fênix joga. É nada, ó. Um minuto só, tio. Quem está em primeiro? O Monarque, ó. Quem está em segundo? Diga, você está em terceiro, cara. Você não vai falar nada. Será que esse jogo vai ser a morte do COD, velho? Não, essa é uma pergunta muito... As pessoas falaram, será que ele vai bater de cara com o Battlefield e COD? Vai disputar contra eles? Ah, isso aí com certeza. Não tem nem... Eu não sei se ele vai ser uma franquia que nem o Battlefield e COD. Ele pode ser só um... Espero que não seja, velho, mas vai, eu acho. E eu não sei nem se ele vai ter modo história, por exemplo? Não, não, não vai ter modo história. Ah, pode ter. Não, nesse jogo que vai lançar agora, velho. É, no Titanfall 2, como diriam. Ai, desgraçado. Vou escolher uma carta aqui, que eu escolho. Vou escolher a carta da Sniper, como o Diggan pediu. Cadê? Agora eu estou com a Sniper. Nossa, olha o tamanho do canhão do cara, meu Deus. Como assim, Monarque? O canhão do cara é muito grande, velho. Me pegou de jeito. Matei! Matei! Meu Titan está pronto. Eu vou mandar dropar o Titan aqui. Vocês vão ver que beleza que é isso, ó. Caiu aqui, eu vou entrar nele. Monarque, você não está pronto também? Meu, o Titan está pronto, mas eu não gosto. Eu sinceramente... Eu vou sumorar aqui. Pega aí, pega aí. Vamos lutar junto. Só pra ter mesmo. Meu Deus! Tá, tem dois Titans aqui contra mim. É, eu também estou gostando mais da luta de arma do que dos titães, cara. O que é engraçado, né? Porque você pensa... Pô! Titanfall! Caraca! Jogar com o Titan... É assim, muito louco. Tá aqui o cara pra fora. O que é mais legal é jogar com os carinha mesmo. Às vezes dá pra você matar os titãs só de carinha mesmo. É bem fácil até. É, várias vezes eu já matei. É então. É maneiro quando você sobe em cima do titã, né? É, aí é da hora. E consegue matar, né? Pois é. Mas você também pode... O titã não é uma parada assim OP, né? É, os caras tiveram a manha de fazer um negócio balanceado, né? O que é... Cara, realmente... Eu não confio em muita gente pra você dar na mão dele. Ó, tô um titã. Faz ser tão balanceado e ao mesmo tempo legal quanto um cara que... Sei lá... Morre. Quanto um cara que morre. É... É... Realmente é um jogo bem balanceado isso daqui com os titãs. E o modo do Last Titan Standing é muito legal. Se você jogar com uma galera, como o Digant tinha dito. Ele é divertido pra caramba. Precisa ter táticas pra matar um titã. Faço de uma coisa, né? A arma... A pistola automática é muito roubada, cara. Ela... Depois que você... Mais ou menos... Depois que você pega o aprimoramento dela que melhora... A... A velocidade da... Da mira dela... Nossa senhora! Eu peguei aqui, tá muito... Cara, não é pra toa que eu tô em primeiro e... Tô com... Vantagem muito do ganho com as pessoas. Monark em primeiro. Monark em primeiro. Ninguém esperaria uma dessas. É, velho. Eu sou... Só sei jogar jogo quadrado. Pera aí. Só sei jogar jogo quadrado. Pera aí que eu... Esse jogo aqui, ele é um multiplayer... Ah, eu vou ter que injetar do meu titã. Tô com muita pouca vida. Aí, injetei. Ele é um multiplayer que funciona com botes, né? Sempre tem botes nas partidas que são uns carinhas meio idiotas se comparados por aí. Só que eles... Eles são bons contra os titãs. Tem aqueles espectros que acabam dando bastante dano nos titãs. É, realmente. Isso aí... É verdade. Ele também dá uma dinâmica legal porque mesmo quando o cara é noob, ele sente que ele tá fazendo alguma coisa quando ele mata um bot, né? É. Exatamente. Por isso que eu acho que esse jogo vai ser muito aceito no mundo. Porque a maioria das pessoas não são que nem a gente, né? Que joga bastante e quer ser o melhor e tal. A maioria das pessoas quer relaxar, jogar de boa. A maioria das pessoas não é tão bom igual a gente, né? É, é, é. É isso que o Monarch quer dizer, que nós somos muito bons. A maioria das pessoas já são meros mortais, né? Entendi. Não são deuses do YouTube que nem a gente. Deuses do YouTube. É. O YouTube é tipo Olimpo. Não. O Olimpo é tipo o YouTube, né? Tipo a minha casa. A casa do Monarch é o Olimpo. O Venom é o Zeus, né? É. A Afrodite, provavelmente. Ah, é. Porque... Tá bom. A deusa da beleza. Que tinha o Monarch. É isso aí. Que deus que você é, Fênix? Eu sou o Digan. Aí, sim. Entendeu? Seu deus é um entrepreneur, então. Meu Deus! A Shot ganha a arma mais apelona desse jogo. Tirando... A pistolinha. Caraca, eu não tô enxergando nada, velho. Ah, Titan ready! Titan ready! Tem alguém que subiu no meu titã aqui. Nossa, tudo explodiu aqui ao mesmo tempo, cara. Foi um negócio muito bonito. Peguei o meu Titan aqui e agora a gente vai fazer... O bicho dançar. Cadê? Cadê? Aqui, ó. A gente perdeu? Perdemos, velho. Como que a gente perdeu? Caraca. É ruim, né? Não, o Digan é ruim. A gente é bom, Monark. A gente é bom, é verdade. O Digan é ruim. Ah, não. Que absurdo isso aqui. Ô, Digan. Como você se sente em vídeo ter ficado em terceiro, hein, cara? Meu Deus. Vai vendo. Vai vendo. Ó. Vai vendo. A gente tem que correr pra nave agora pra fugir. Porque nós somos perdedores. É isso que os perdedores fazem. Correm pra nave pra fugir. Cara, o Fênix matou... Meu Deus. Quanto que eu matei? Quatro titãs. Viu? Que isso. Eu matei, matei cinco. Você matou seis. É isso aí, hein? É essa aí. Eu fiquei... Tem muito bot, né? Aí os botes da muito XP. Nossa, eu vou... Meu Deus. Christopher Pai. Cheguei na nave. Cai na nave de cara. Dropship. Agora é só vazar. A nave vai explodir, cara. A nave vai explodir. Eu tô falando que a nave vai explodir. Explodiu. Desgraçados. Caraca. Nem isso a gente conseguiu. Nem vazar com a nave. É... Isso aí é um... E olha que destruir essa nave é difícil, velho. Tem que ter uns 30 titãs batendo nela. Pois é. Jogo feito pela Respawn. Publicado pela EA. Que está em beta por um tempo, né? Muita gente pegou a beta. Começou o modo jornalístico aqui do Fênix. Exato. Começou de uma hora pra outra. E a beta vai acabar na quarta-feira. Nós achamos. Eu acho. Terça-feira, eu não sei. Agora eu já fiquei confuso. E o jogo vai lançar mês que vem. É isso aí? Confere. Vai custar 99 reais. Confere, produção. Na Origins. Na Origins. Na Origins. Na... Na Steam ruim. Na Steam ruim, exatamente. E agora temos aqui... Vamos ver outro modo. Espera aí. Vou ver outro modo. Last Titan Standing. Esse modo funciona cada um. Tem o Titan. Todo mundo de Titan, né? Os dois times de Titan. Sim. E o time que sobrar com os Titan sobre eventos é o vencedor. Do round. E é melhor de quatro. Cada round você vira um deus. Cada round? Cada round você vira um deus africano. Vamos lá. Um deus africano. Existem deus africanos, né? Não existem. Ah, por exemplo. A cultura do YouTube, Fênix é um deus. Exato. Tô atrás de você, hein, monaco. Vai lá. Ai, meu deus. E aí, galera. Vamos lá. Não, digam. Pro outro lado, digam. Pro outro lado, digam. Não, digam. Aqui, aqui, aqui. Olha lá. Começou a pancadaria. Meu deus. Meu deus do céu. Games. O Titan é interessante que ele tem a skill de mandar míssil. E ele também tem a skill de... você usar o dobro de força. Ele aumenta o seu dano por um tempo. Eu não sei se é dobro, não. Beleza. É, ele aumenta o dano bastante. Só que isso só pode ser usado depois de alguns minutos. Nossa, atrás da gente vem um titã, velho. Acabei de matar um titã. Pudeu. Já morri. Cadê o monaco? Cadê o monaco? O caro que tava aqui? Meu, vou morrer. Meti porrada nele. Desgraçado. Monaco, você vai morrer. O que você tá fazendo aí? O que não tem? Você me prendeu do outro lado ali. Eu? A culpa é minha. A culpa é sempre do Fênix, velho. Meu Deus, faleci. Bati as botas. Eu tô... Depois que o cara morre, ele pode virar... Peraí, velho. Já era. Depois que o cara morre, ele pode virar um humano e tentar atirar nos Titans, mesmo como humano. Assim, ó. E destruir como eu fiz nesse daqui. Nossa, eu sou um deus desse jogo. Sou muito melhor que o Monaco. E o Digan, então, nem vou citar. Eu não matei ninguém, só morri. É inferior a mim. O Digan tá vivo ainda, velho. Deixa eu ver. Ó o Digan lá. Você morreu, Monaco? O Digan tá metralhando o bicho ali com a metralhadora de... Você morreu até como humano? Até como humano. Nossa. Tô metralhando o bicho ali, tentando matar ele. Ele vai morrer. Tá morto já. Ah, velho. Olha isso. Isso eu acho um absurdo. Engraçado, né? Porque no anime Attack on Titans, os caras também tem Jetpack, né, velho? Acabou não. Pois é. O Digan matando. O Jetpack é overpowered, velho. Jetpack é a coisa mais legal que tem no mundo, cara. Jetpack existe de verdade, não existe? Existe um Jetágua, né? Mas Jetpack não existe que solta um foguetinho assim? Acho que existe. Não, acho que não existe. Ele queimaria a sua bunda. Não, acho que não é foguete. É ar comprimido. Pode ser? É uma boa questão pra se pensar. Ou algo do tipo. Mas esse round é o round mais longo de Titans tem ali. Caraca, Digan. O Digan tá fuzilando o Titan ali. Eu não faço essa arma que você tá usando, Digan. Eu adoro, eu adoro. Ela é admissil lá. E admissil é ruim, cara. Não, é muito boa. Admissil é garantia que você vai dar dano no casco do Titã. Mas essa daí é garantia que você vai fazer ser mais B10, né? Ah, essa aí o cara vê você atirando e te mete uma bazucada na cara. Não, essa aqui o bom é que você pode atirar em outros players. A outra não pode. É. Aí ela vai terminar o round em tempo. Isso nunca aconteceu antes. É verdade, nunca comecei. Só porque tá no vídeo do Fênix. Exatamente, olha só. Ah, acabou. Ganhamos. Nós somos muito bons. Na verdade, eu sou muito bom, né? Na verdade, você matou um só, né? E você matou quantos, Monark? Matei oito. Aham. O Digan foi o mais bravo guerreiro. Ele segurou até o final e não matou ninguém. O cara é corajoso. Vamos lá. Mas o Digan ajudou, né? O Digan ajudou, não. O Digan sempre ajuda. É o que eu disse. A gente é baseado no Digan. Que isso, velho? Vem cá pra esquerda, ó. Cadê você, Monark? Cadê você, Digan? Esse espectro... Vai virar. Vem pra esquerda aqui. Vem pra esquerda aqui, vem pra esquerda aqui, ó. Aqui, aqui. Meu Deus! É, não. Aqui não é bom negócio pra gente, não, galera. Eu acho que ali não foi uma boa ideia, mesmo. Vem por aqui, vem por aqui, por trás deles. Por trás deles. Vamos, vamos, vamos. Eu vou ficar atrás de todo mundo, velho. Eu sou medroso. Nossa, eu mandei agora uma porradeira no cara. O cara não tem mais coração. Coração. Porra, já perdi meu titã, já. O cara, quando o titã dele tá explodindo, ele pula no meio da gente, cara. O cara é maluco. Ah, eu quero voltar pra roda minha. Tô correndo que nem um maluco aqui, com o titã. Pode pegar o outro cara por trás aqui. Vou pegar, vou pegar. Ah, putz. Matei. Tá, falta só mais um. Só falta mais um titã pra gente ganhar, galera. Vamos lá. Caraca, velho. O que que tá esse, cara? Ele tá ali, ó. Do lado de vocês, hein. Ah, eu morri. Ó, do lado do monarque. Eu bati nele. É um titã só? É o último. Eu acho que o nosso amigo vai matar ele ali, ó. Peguei. Tá pouco, velho. Viu que peguei? Matão. Nossa, eu peguei ele de muito longe com aquela arminha lá. Só porque a gente tá no vídeo, a gente vai fazer 4x0 nesses desgraçados. É isso aí, pessoal. Ó, tem comida marinha ali, monarco. Você que gosta. Eu gosto de comida marinha mesmo. Meu Deus! Eu pulei no lugar onde tinha 3, 8, 29 titãs. Ah, não. Estamos cercados, estamos cercados. Saiam da trás, sai da trás. Deixa eu fugir, sai. Que confusão. Meu Deus, eles estão flanqueando a gente, galera. O que faramos? Diga, eu tô indo aí pra te ajudar. Tá, esse morreu. Esse daqui ele foi pro lugar errado. Foi 3 contra 1 contra ele. Peguei. Ó, tirei o cara de dentro. Boa. Boa, boa. Boa. Vamos lá. Faltam quantos agora? Por aqui, por aqui. Ali, 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 ali. Pera, que eles tem 30 titãs. Ih, caraca. Tem todo mundo ali. Eu vou tentar chegar por trás deles. Nossa senhora. Olha lá, olha lá, dividiu, dividiu, dividiu. Cuidado aí, Diga. Peguei, peguei. Boa. Matamos. Putz, o cara... Nossa, velho. Você tava do lado do cara, monarca. Ele explodiu, você explodiu com ele. Entendeu? A combinação foi fatal pra você. Putz, que pariu. Eu errei todos os tiros. Faltam dois, faltam dois. Só tem um, só tem um. Ah, é só mais um, olha lá. Diga, você tá vivo ainda como robô? Não. Ah, mas eu estou. E eu vou pegar esse cara agora porque eu tenho increased damage. Tenho damage a mais. Ah, mas agora que você morre, filhão. Tá, eu vou morrer. Meu Deus do céu. Sim. Eu tô indo aí, mas tá difícil achar o cara. Ele tá se escondendo, ele tá correndo. Vem cá, seu filho de rapariga, para de correr. Pô, cara, tá difícil achar o cara ali mesmo. É, morreu, morreu, morreu. Faltou um pouquinho só. Ah, morreu, agora morreu, agora morreu. Nossa, ele conseguiu me matar ainda. Boa, 3 a 0. Mais um só. E ó. E ó. Mesma tight cansa. E aí, beleza? Diga. Cara, olha pra trás. Aqui, ó, fica aqui, esperando ele. É, na esquerda, na esquerda. Diga, vem cá. Na direita, aliás. Ah, tu é um titã ali, ó. É, um só. Contra nós três, vamos. São dois, são dois agora. Cuidado. Meu Deus, sai daqui. Sai, sai, sai. É, os titãs ficam se trombando. Nossa senhora, você viu quantos mísseis voltou pro cara? Tirou uma vida boa dele. Tirou. Olha os caras vindo aqui. Cuidado, ele vai explodir na gente, ele vai explodir na gente. Nossa senhora. Só falta mais dois, falta esse daqui e mais um, Monark. Então, os dois estão aqui. Meu Deus. Degan, você está aqui, Degan. Me ajuda. Ih, estou com damage, cara. Eu também. Matamos um, falta só mais outro ali. Mas esse é 4x0. Esse daqui é GG nosso. Nossa, eu não estou vendo onde está o cara. Morreu. Baaaaa. Olha o japonesinho dando parabéns para a gente ali no canto. Boa. Vitória. E esse é o Titanfall. Um jogo excepcional que nós estamos testando ainda. Muito obrigado a todos que assistiram. E se gostaram, cliquem em gostei. Vejam o canal dos participantes aí na descrição. Mesmo digam que não faz mais vídeo. E até o próximo vídeo. Falou.